Boas, vamos apresentar o nosso desafio de Natal. Consiste na realização de 4 exercícios durante 8 minutos e podem realizá-lo em qualquer lugar. Depois só podemos utilizar o peso do corpo. Vamos apresentar sempre dois níveis, o nível avançado e o nível mais fácil. E vamos começar com 5 flexões. Nível normal, avançado. E o nível mais fácil. Juntos no chão. 5 repetições. Em seguida, passamos para 10 burpees. Vamos no nível mais avançado, fazer um burpee completo. E o nível mais fácil, fazer mais batalha. Um pé cada vez. Descemos. Subimos. A seguir, vamos fazer 15 agachamentos. Podemos fazer o nível mais avançado, com salto. Ou então, o nível mais fácil, sem salto. Só aqui. E só. Só. Por último, vamos fazer 20 agachamentos. Ou então, o nível mais fácil. É este o nosso desafio de Natal. Contamos com vocês. Vamos fazer 20 agachamentos. 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 Vamos fazer 20 agachamentos.